É um prazer estar cantando nessa cidade incrível de Alto Garças. Espero trazer muita alegria pra vocês, uma festa boa, um show maravilhoso pra levantar todo mundo. Bom, vamos falar um pouco aí da história da cantora Flávia Ferraz, pros nossos telespectadores, todos que nos acompanham aqui pelo grupo. Bom, a Flávia Ferraz é uma cantora sertaneja. A gente costuma dizer lá na região que é uma sertaneja misturada com a Anitta, porque eu gosto muito de cantar, interagir com o público, dançar. Então eu garanto pra vocês que vai ser um show bem animado. Você já disse que vai ser animado. Mas repertório da Flávia Ferraz. Pisadinha. Tem muita pisadinha no meu show. Não pode faltar a Zona de Perigo do Léo Santana, que tá muito em alta. Ana Castela, todo mundo ama. Mário Fernandes. Muita música boa, gente. E Mordão também, né? Bom, e pra gente fechar a nossa entrevista, você pode fazer uma palinha pra gente? Ah, esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que saia pra frente. Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. Ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.